E atenção, quem também acompanha desde cedo a visita do presidente ao nosso estado é a Jéssica Cruz, que já está nesse momento com a gente. Nos conta de toda essa movimentação, a expectativa, Jéssica, a chegada do presidente Lula ao solo sergipano. Bem-vinda, boa tarde, querida. Oi, Sérgio, boa tarde pra você, boa tarde pro pessoal que nos acompanha. Pois é, ele chegou aqui em Sergipe um pouco com atraso do horário que estava previsto, né? Estava previsto pra ele chegar aqui em Aracaju por volta das 9h40 da manhã. Ele estava em Salvador, na Bahia, e veio pra aqui, pra o estado de Sergipe. E aí daqui ele já foi direto realmente pra o município de Maruim. Agora, eu estou aqui na Coroa do Meio, no bairro Coroa do Meio, onde mora o pai do governador Fábio Mitidiere, o Luiz Mitidiere. E é aqui, nessa residência, pra onde vem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Assim que ele cumprir com todas as tarefas dele lá no interior do estado, no município de Maruim. A gente sabe que é um evento extenso, mas a previsão é de que ele chegue por aqui por volta de uma, duas da tarde mais ou menos. É o que a gente estima. Ele vem pra cá, vai almoçar. A gente já viu algumas coisas entrando aqui, uma churrasqueira. Acho que ele vai comer churrasco hoje, depois desse evento que ele está participando. Aqui dentro também já tem equipe da Polícia Federal, algumas equipes aqui, equipes de segurança, equipes do governo federal e também do governo estadual, né? Que, afinal de contas, é o governador que está promovendo esse almoço de recepção para o presidente. A gente fica aqui acompanhando. De vez em quando acontecem algumas coisas. Algumas pessoas chegam, algumas personalidades, elas devem também participar do almoço. A gente vai seguir acompanhando pra ver o horário que ele chega aqui. Agora o sol está daquele jeito, viu, Sérgio? A gente vai penar um pouco aqui, esperando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que volta pra Aracaju daqui a pouco. Só imagino, só imagino, muito protetor solar, hein, Jéssica? Me surpreendeu, inclusive, esse almoço na casa do governador Fábio Mitigieri, demonstrando exatamente essa intimidade, estabelecendo um laço muito interessante, diria eu até, de relacionamento. É muito bacana, muito... Me chamou bem a atenção e me surpreendeu até.